MÚSICA 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 O que é que é que é que é isso? Pra você ter que irá, eu vou passar no meu coração Pra minha visão, pra minha visão Eu vou passar no meu coração Eu vou passar no meu coração Você ter que irá, eu vou passar no meu coração Música Música Se bem, me segura, me dava Dizem pepinho fechou Boom machuva Eu era no peixinho, abria a boca e chorava O choro por porque eu queria o palmo da coxinha Não me dava que me beijava Eu era so querido e o palmo da coxinha Não me dava que eu lhe zagueje Mas eu queria pra um palmo da boi Me lhe beijava, mas eu queria pra um palmo da coxinha Mas eu queria pra um palmo da coxinha Mas eu queria pra um palmo da coxinha Não me dava que me beijava Mãe irá banhar O bem pro meu nossoρο e ficação Um Shieldão no fundo de criança Bem perdoa a novada Morreram na salvação Ele tem vinham na cabeça uma coisa Me dizendo que as gocinhas Tenham me amei e vão envelhecer Ele vem passando Antonia torneu graças a Deus Música 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 Me duro, meu, não me prendeu Vou lutar pra todo o povo Porque até agora não sei O neném, o neném, o safadinho Sem vergonha, o meu Eu também, o neném, o safadinho Sem vergonha, o meu O neném, o neném, o safadinho Sem vergonha, o meu Eu também, o neném, o safadinho Sem vergonha, o meu O neném, o safadinho É galileiro no seu caminhão Sem vergonha, me lembro muito bem Fico querendo seguir o seu cheiro Aquele cheiro que ela tem O tempo todo fica feio forte Sempre está furando, mas ela não vem E esse apego no fundo do meio Eu penso que esse jeito não pode aguentar Isso aperta bem como é desejo Eu não vejo a hora de poder levar Por isso, por isso, por isso, por isso, né? Ai, 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 ai Fala comigo, amor, pra ela, vai Tô me esperando, por isso, né? Ai, 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 ai Não sei se vou me segurar Ou se eu vou me segurar Fala comigo, amor, ela vai Tô me esperando, por isso, né? Fala comigo, amor, a sua se vou me segurar O tempo mudou comigo feito bom Se procuramos, mas ela não vem E esse aperto no fundo do meu Esse discurso jeito não vai aguentar E esse aperto aumenta meu desejo Que eu não deixe a hora de poder nem faltar Eles são uma cabeça desligada Falar comigo pra ela vai Tá me esperando na janela e aí Você se for insegura, se pegar Você se for insegura, se pegar Você se for insegura, se pegar Você se for insegura, se pegar